Então agora nós vamos usar o nosso primeiro caso prático aqui de trabalhar com o Laravel LiveWare e entender a dinâmica e um pouquinho do que ele pode oferecer para a gente. Então vai ser bem legal esse primeiro exemplo aqui. A documentação do Laravel LiveWare, ele referencia isso que eu vou mostrar agora como o DataBind. Se você já tiver experiência com outros frameworks, por exemplo, frameworks de front-end como o Vue.js, essa mesma dinâmica que ele trabalha aqui, ele entende como o Two-Way DataBind, que é uma via de mão dupla onde ele atualiza os valores. Eu vou mostrar aqui na prática como que isso realmente funciona. Então primeiramente eu tenho que criar aqui um componente para a gente trabalhar o nosso exemplo. É interessante que você quando for criar seus componentes deixe ele bem claro, por exemplo, se o componente for listar os tweets, então chama ele de show tweets. Se ele for, por exemplo, para criar um novo tweet, então chama ele de create tweet. E assim por diante, é exatamente essa dinâmica que nós vamos trabalhar. Então para criar um novo componente que o do Laravel LiveWare, roda aqui o comando php. Itza. Se você quiser simplesmente para saber os comandos disponíveis, roda o php.itza e ele vai te mostrar a lista de comandos aqui. Se a gente navegar acima, tem aqui o nosso LiveWare Make para criar um novo componente. Então eu vou copiar isso daqui, o make na verdade. E aqui o ramo php, artisan, LiveWare Make e o nome do nosso componente, como por exemplo, show tweets. E aqui ele me mostra as opções, então é bem interessante ele declarar aqui. Veja, o primeiro passo que vai fazer, vai criar uma classe dentro de app, http, LiveWare, show tweets. E ele vai criar uma view também, que é uma view correspondente, vai ligar um ao outro, dentro de resources, views, LiveWare, show tests. Lembrando que essas configurações estão definidas lá naquele arquivo de configuração do LiveWare, que é justamente de config LiveWare. Aí aqui ele me mostra a mensagem, perguntando se eu quero deixar meu estar lá no repositório do LiveWare. Por enquanto eu vou falar que não. Está feito. Veja que ele já criou nossos components aqui. Deixa eu atualizar aqui para ver. Veja que se eu atualizo aqui ele mostra. Então dentro de app, http, LiveWare, criou aqui exatamente o nosso show tweets. Ele já criou aqui o nosso método render. É o único método que tem aqui por enquanto, que é o que vai exibir a view. LiveWare. Veja que nossa view está dentro de LiveWare. Show tweets. É um nome bem referente aqui justamente à nossa dinâmica do que eu estou fazendo aqui. Aqui no caso exibe os tweets. De resources, views, LiveWare. Temos aqui o nosso show tweets. Lembrando que eu podia trabalhar com subs e diretórios, enfim. Então aqui eu vou simplesmente colocar um texto só para identificar qual view está exibindo aqui. Chamar aqui de, por exemplo, show tweets. Legal. Próximo passo a fazer. A gente já tem o nosso controle e já tem a view. Eu tenho que criar a nossa rota para direcionar uma URL específica para esse controle. Como que a gente faz isso? Obviamente vem aqui o nosso arquivo de rotas. Então vem dentro de routes. Web.php. Deixa eu limpar esses comentários aqui. Então aqui vai declarar a nossa rota do tipo get. Chamada, por exemplo, de tweets. E aqui eu vou indicar o nosso controle. Aqui é justamente o nosso show tweets. Então show tweets. Importou aqui para mim com sucesso. Aqui eu recomendo deixar essa importação assim, dessa forma. Porque a gente pode importar vários controllers e vai ficar mais, uma dinâmica mais interessante. Basta simplesmente passar aqui o nosso nome do controller. Automaticamente ele vai direcionar essa reacção aqui para o nosso método render. Que é o render aqui do nosso controller. Que por sua vez vai retornar essa view. Para testar agora, simplesmente pega aqui o nosso projeto barra tweets. Vem aqui e coloca um barra tweets. Já está exibindo aqui perfeitamente. Veja que eu não preciso ficar importando o template nem nada. Ele já entende que a dinâmica aqui, ele já pega o nosso template. Que é justamente o nosso template que tem de resources. Layouts App. Então se conferir aqui. Se eu colocar algum conteúdo. Vejo que até o título já está igual aqui. Deu um control. Ele já conseguiu colocar toda a dinâmica e inserir lá. Lembrando também que uma das características do LiveWare. É justamente a parte de SEO. Então o conteúdo aqui é um conteúdo real. Embora as reacções aqui, ele trabalhe de forma com a Jackson. Uma forma dinâmica, uma forma bem interessante que eu vou mostrar aqui agora. O conteúdo aqui em si, ele é otimizado para SEO. Então ok. A gente já viu que eu estou exibindo a nossa view. Tudo ok até o momento. Então vamos trabalhar aqui o nosso conceito de data bind. Que na realidade, para mim. Pegando experiência de outros frameworks. De outras opções. De outras soluções. É o 2A data bind. Então para exemplificar aqui. Eu vou criar aqui uma propriedade. Um atributo que você vai chamar. Do tipo public. É importante que seja public. Para ele ser acessível a nossas views. Chamada por exemplo. Message. Ou essa variável que eu ia chamar. Message. E aqui eu vou colocar um valor de full. Por exemplo. Apenas. Um teste. Legal. O que acontece. Se eu pegar essa variável aqui agora. E vir aqui na minha view. Já vou fazer aqui. E imprimir ela. Então basta simplesmente imprimir ela onde eu quiser imprimir aqui. Por exemplo. Vou deixar dentro de um parágrafo aqui. E vou imprimir o valor dela. Veja que eu nem passei essa variável para cá. Obviamente eu posso passar minhas variáveis para cá. Acho que eu estou utilizando view. Podia passar aqui uma variável. Ou seja. Posso passar um array aqui. Ou utilizar um compact para que a nossa variável forma dinâmica. Veja que eu não fiz nem isso. Simplesmente declarei aqui uma propriedade public. E aqui eu estou simplesmente imprimindo essa propriedade aqui direto. Essa variável. Então se eu vier aqui agora e atualizar. F5. Veja que já está aqui. Legal. E agora para demonstrar na prática o que vai acontecer aqui. Primeiramente eu vou demonstrar como funciona. Então você vai ver que a gente já consegue criar uma dinâmica aqui bem interessante. Sem mexer com o JavaScript. Sem mexer com a Jack. Sem entender nada desses conceitos. E depois eu vou mostrar um pouquinho o que acontece por baixo dos panos aqui. Ou seja. No background. O que ele faz aqui. Reforçando a ideia aqui. Veja que ele trabalha com toda a questão de SEO. Então está aqui. Impressa a nossa variável. Realmente como ela é. Dentro do P. Isso aqui para SEO conta muito. Porque o Google. Esses mecanismos de pesquisa. Ele faz a leitura do conteúdo da página. Então o LiveWare. Ele dê em pontos em relação a isso. Beleza. Então já viu o que eu coloquei aqui. Ele imprimiu. E agora se eu quiser alterar o valor dessa variável. Eu posso alterá-la através de um método. Alguma ação. No meu caso aqui. O que eu vou fazer. Eu vou criar aqui um formulário. Simples mesmo. Posso criar aqui um text area. Por enquanto simplesmente um text area. Um form. Tanto faz. Então eu vou criar aqui um text area. Chama ele aqui de qualquer nome. Message. Message. E agora o que eu vou fazer. Eu vou relacionar esse text area aqui. Lembrando que eu estou usando text area. Isso é um input também. Tanto faz. Dá na mesma. Então eu vou fazer um input do tipo text aqui. Aqui um campo menor. Dá um nome para ele. Um id também. E agora como que eu relaciono esse input aqui. Com essa variável. Agora eu faço o bind. Ou seja. Eu vou relacionar o valor que eu colocar no vale desse nosso input aqui. Ele vai automaticamente ligar diretamente com essa propriedade aqui do nosso controller. Veja que isso aqui agora seria algo até meio que sinistro de entender. Depois eu mostro na prática como funciona. Mas veja que é até mágico. A gente não precisa entender nada de JavaScript. Não tem nenhuma implementação muito complexa aqui. Para fazer isso no view por exemplo. Seria algo simples. Mas tem toda uma dinâmica que você precisa trabalhar. Que é um API. Fazer vários processos para esse aqui funcionar. Aqui a gente tem um processo muito mais rápido. Ou seja. Muito mais produtivo nesse sentido. E ele exige muito menos conhecimento. Obviamente. Então aqui a gente vai fazer. Essa ligação. Do valor desse nosso input aqui. Diretamente com essa propriedade aqui. Olha que legal. De uma view. A gente está ligando ela com a propriedade do nosso controller. Isso é muito massa. Então eu faço o ar. O ar. Model. E aqui eu vou passar o nome da propriedade. Que é justamente essa propriedade aqui. O nome dela é message. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Volto aqui. Vou atualizar. Está aqui o nosso valor. Veja que o valor que eu colocar lá. Automaticamente. Ele já faz o bind diretamente com a nossa view. Então se eu coloco um 2 aqui. Está exibindo 2. E se eu atualizo agora o valor aqui. Veja que automaticamente. Ele atualiza o valor aqui também. A gente não precisou fazer nada de JavaScript. Foi muito simples isso aqui. E a gente já conseguiu relacionar diretamente um input. Com o valor de uma propriedade. Dentro de um controller. Tudo isso de forma dinâmica. E sem nenhum código praticamente. Então veja como isso aqui é muito simples. Isso aqui é muito legal relacionado ao LiveWare. Quando eu vi isso aqui a primeira vez. Cheguei a ficar assustado. Porque parece bruxaria. Relação a essa forma como ele faz esse bind. Diretamente com a propriedade de um controller. E o legal é que por exemplo. Quando eu submeter se eu colocar isso dentro de um formulário. E submeter isso aqui. Automaticamente eu consigo pegar aqui o valor. Dessa variável que até agora não é mais teste. Mas tem um valor que eu coloquei aqui. Esse valor atualizado. Eu consigo já ter esse valor atualizado. E com isso eu faço as validações. Já insiro no banco de dados. E agora para entender o que aconteceu aqui no background. O que é interessante para entender a dinâmica. E saber o que está acontecendo aqui. Se você dá um F12 aqui. Ou pressionar aqui com o auxiliar. E inspecionar elemento. Deixa eu aumentar aqui. Você vai vir aqui na guia network. Deixa eu fechar isso aqui. Vai marcar essa opção aqui. XHR. Para a gente ver simplesmente nossas reações AJAX. E vai ver cada vez que eu digito aqui. Ele faz uma reação AJAX. Então veja aqui no background aqui. Eu estou usando a reação AJAX. A gente nem precisa entender para qual rota está enviando e tudo mais. Eu tenho o status code aqui. Tudo foi feito. E essa reação AJAX. Ele simplesmente faz esse bind de forma dinâmica. Sem você se preocupar com tudo o que está acontecendo aqui. Com todos os processos. Envia esse valor para o nosso controller. Atualiza a propriedade lá. E vice-versa. Se eu atualizar lá. Ele manda de volta. Então isso aqui foi feito tudo de forma dinâmica. Então cada vez que eu digito qualquer coisinha aqui. Ele faz uma nova reação AJAX. Sem a gente ter a necessidade de entender o que está acontecendo aqui. E já renderiza aqui. Reforçando também. Se você expulsar no elemento aqui. Veja aqui para a questão de SEO. Isso aqui está ótimo. Porque embora seja uma reação AJAX aqui. Se você depender da tecnologia de trabalhar. Tem todo um conceito que você precisa trabalhar. Para conseguir fazer a sua otimização de SEO. Aqui ele já faz tudo automático. Então você já tem uma dinâmica interessante. Já com característica de SEO aplicada de forma correta aqui. E tem todo um previsito aqui de produtividade. Isso aqui a gente ganha muito. Então isso aqui é o conceito de DataBind. Utilizando o Laravel Liveware. Então isso aqui é apenas a ponta do iceberg. De tudo que dá para fazer com essa ferramenta. Que ela realmente é muito boa. De tudo que dá para fazer com essa ferramenta. Uma end smokescaração